A quinta questão fala de uma padaria que tem três tipos de padeiros que são classificados como tipo A, B e C. E aí ele fala, especifica de cada padeiro o que é que ele faz de pão. Ele diz que o padeiro A produz todo dia 30 pães franceses, 100 baguetes e 20 pães de batata. Já o padeiro tipo B produz 30 pães franceses, 70 baguetes e 20 pães de batata. E o padeiro tipo C produz 90 pães franceses, 30 baguetes e 100 pães de batata. A pergunta é, quantos padeiros do tipo A, do tipo B e do tipo C serão necessários para que um dia a padaria produza exatamente 420 pães franceses, 770 baguetes e 360 pães de batata? Eu já deixei prontinha aqui a equação e vou explicar para vocês como foi que eu fiz. Então, se ele fala de pães franceses, eu vou fazer a primeira equação só sobre os pães franceses. Então, eu vou lá em cima e vou olhar. O padeiro tipo A, ele faz diariamente 30 pães franceses. O padeiro tipo B, ele faz diariamente também 30 pães franceses. E o padeiro tipo C produz diariamente 90 pães franceses. Então, a equação ficou 30 A mais 30 B mais 90 C e isso dá um total de 420 pães franceses. Vou fazer a mesma coisa agora com a baguete. Então, vamos lá em cima e olhar. O tipo A produz quantas baguetes? 100. 100 A. O tipo B produz quantas baguetes? 70 baguetes. Então, 70 B. E o tipo C produz... O AD, me perdi. 90... Não, 30 baguetes. Então, eu tenho aqui 100 A mais 70 B mais 30 C igual a 770. E vou fazer a mesma coisa para os pães de batata. Então, o tipo A são 20 pães de batata, 20 A. Tipo B, também 20 pães de batata, 20 B. E tipo C, 100 pães de batata. Eles juntos, eles vão produzir 360 pães de batata. Então, somando isso tudo, 360. Se você observar, as minhas equações, elas estão grandes. E para facilitar os cálculos, eu vou simplificar. A primeira, nós vamos ver, 30, 30, 90 e 420. A gente observa que isso tudo dá para dividir por 30. Então, minha nova equação vai ficar... A mais B mais 3C é igual a 14. Dividi tudo por 30, ó. Dividi por 30, deu A. Dividi por 30, deu B. Dividi por 30, deu C. Dividi por 30, deu 14. Já a segunda equação, também são números grandes. Nós vamos simplificar isso aqui por 10. Então, simplificando por 10, é só tirar um zero de cada número aqui. Então, ficou 10A mais 7B mais 3C, que é igual a 77. Já a terceira, nós observamos que a terceira dá para dividir por 20, ó. 20A por 20 dá A, 20B por 20 dá B, 100C por 20 dá 5C e 360 por 20 vai dar 18. Nosso sistema ficou com números menores e com isso a gente resolve mais facilmente. Então, aqui nós temos A e 10A. Então, aqui nós teríamos que ter menos 10A. Então, vamos fazer aquele mesmo processo. Pegar a primeira com a segunda e depois a primeira com a terceira. Vamos eliminar a letra A. Então, nós temos aqui, ó. A mais B mais 3C igual a 14. Embaixo, 10A mais 7B mais 3C igual a 77. Como nós temos que eliminar o A aqui, vamos eliminar o A. Então, multiplicamos tudo por menos 10. Multiplicar por 10 é só acrescentar um zero. Então, ficou menos 10A, menos 10B, menos 30C, que é igual a menos 140. E a segunda, a gente repete. Desculpa que eu esqueci um A aqui. 10A mais 7B mais 3C é igual a 77. E aí, nós somamos. Menos 10A com 10A, anula. Sinais diferentes, a gente subtrai e deixa o sinal do maior valor. Então, seria menos 3B. Também sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto, 27C. E a mesma coisa aqui, 140, eu tiro 77, vai dar menos 63. Essa equação nós reservamos e esperamos para ver a outra equação que vai surgir. E agora, nós trabalhamos com a primeira e a terceira. Então, A mais B mais 3C igual a 14. E A mais B mais 5C igual a 18. Observe que a gente tem o mesmo valor aqui, mas a gente tem que ter sinais diferentes. Então, multiplicamos a primeira por menos 1. Multiplicar por menos 1 é trocar o sinal de 2. Então, vai ficar menos A, menos B, menos 3C é igual a menos 14. Repetimos a segunda. A mais B mais 5C igual a 18. E aí, somamos. Menos A com A foi embora. Menos B com B também foi embora. E aqui, a gente tem 5C menos 3C vai dar 2C. 18 menos 4 igual a 4. Aqui, já facilitou a nossa vida porque, ó, a gente não tem duas letras que nem essa aqui. Pra gente trabalhar com essa. Então, já tá prontinho e é só resolver. Então, C é igual a 4 dividido por 2. C é igual a 2. Então, eu tenho dois padeiros tipo C. Já achamos quantos padeiros tipo C nós precisamos. Vamos agora pra essa equação aqui e substituir o valor de C. Então, nós temos... Menos 3B menos 27. Lembra, C vale 2. Então, vezes 2 é igual a menos 63. Menos 3B menos 27 vezes 2 vai dar menos 54, que é igual a menos 63. Menos 3B é igual... Menos 63. Tá negativo, eu vou passar pro outro lado. Então, vai positivo. Menos 3B é igual... 63 negativo mais 54 positivo. A gente faz uma continha de subtração e deixa o sinal do maior. Então, o maior é menos 63. Vai ficar menos 9. Sinal negativo aqui não pode. Multiplicamos por menos 1. Então, nós temos 3B igual a 9. B é igual a 9 dividido por 3. B é igual a 3. Então, eu tenho três padeiros do tipo B. Falta só acharmos os padeiros do tipo A. Então, a gente vai lá em cima, pegar a primeira equaçãozinha. A mais B mais 3C igual a 14. Então, eu escrevi ela aqui e agora eu vou substituir. Padeiro tipo A, não tenho ainda. Padeiro tipo B, eu tenho três padeiros tipo B. Padeiro tipo C...